Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Peguei minha aliança e joguei no vaso Peguei minha aliança e joguei no vaso Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho Eu quero que minha ex Vai pra casa do caralho Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho 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 Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Avisa pra geral, nunca mais vou namorar Peguei minha aliança e joguei no vaso Peguei minha aliança e joguei no vaso Eu quero que minha ex vai pra casa do caralho Eu quero que minha ex Vai pra casa do caralho Eu quero que minha ex Vai pra casa do caralho Eu quero que minha ex Foi pra casa do caralho Foi pra casa do caralho Foi pra casa do caralho Eu quero vida aí Foi pra casa do caralho